Olá, gente! Eu tô aqui pra apresentar um pouquinho pra vocês, por dentro, aqui nos nossos bastidores, o que que tá rolando de incrível e de crescimento aqui na nossa comunidade das mulheres mão na massa. Então, esse aqui é o nosso grupo, nós já somos mais de 80 mulheres e quando você entra aqui na comunidade, você já consegue ver aqui o tamanho do engajamento, da colaboração que tá efetivamente acontecendo. Então, missão cumprida, as mulheres estão realmente se ajudando, fazendo networking, já marcaram vários Skypes entre elas em paralelo. Estão rolando lives aqui diretamente, algumas são contribuições das próprias alunas, das próprias mulheres que têm expertise variadas, né? Então, vou mostrar aqui uma live que já rolou sobre personal branding, sobre construção de marca pessoal, já rolou live sobre detox digital, vamos descendo aqui pra vocês verem, tá todo mundo se apresentando, tá vendo? A gente tem especialista em marketing digital, a gente tem designer, a gente tem pedagoga, a gente tem coach de várias áreas aqui, se ajudando, a gente tem dona de empresas tradicionais, a gente tem funcionária pública migrando pra outra carreira depois de se aposentar, a gente tem pessoas que trabalham com alimentação vegana, a gente tem algumas meninas que estão fora do país, então, estão participando aqui com a gente. A gente tem enfermeira, a gente tem especialista em relacionamento, então, olha só quanta coisa, a gente tem superintendente de shopping, executiva, né? Então, a gente tem aqui várias coisas, a gente tem terapeutas, a gente tem, gente, tem de tudo. E tem as colaboradoras que são parceiras minhas, olha, que estão já contribuindo, deixa eu voltar aqui, ó, a Erika Ariano, que é especialista em neurobranding, neuromarketing, acabou de se juntar a nós aqui, está apaixonada, já me mandou mensagem falando que é incrível o trabalho que está rolando no grupo, a Helena, que é uma personal organizer referência, que mora nos Estados Unidos também, é colaboradora, a gente tem coach de finanças aqui, a gente tem coach de estilo de vida, essa aqui é uma live que vai rolar sobre dicas de dinheiro com a Marjorie, que ela é especialista nessa área, ex-executiva da área financeira de grandes empresas e virou coach nessa área, a Jade, que está fazendo vários vídeos aqui, que tem um super depoimento na página da Mulheres de Mão na Massa, já fez vários cursos meus, aqui está rolando também uns rankings, né? Que eu estou postando das principais publicações mais engajadas e das meninas que estão mais contribuindo, então elas estão adorando isso, e olha, não tem palavras, assim, para falar a satisfação que em um mês já está, eu já estou conseguindo colher com esse projeto, estou super feliz, engajada, empolgada, com vontade de oferecer mais, de fazer mais, já estou pensando num evento presencial para a mulherada, então, assim, a energia e o clima e a troca de experiência e a troca de informação que está acontecendo aqui, né? Fora as sessões de coaching que estão acontecendo, vou voltar aqui comigo, uma vez por mês, fora as lives que estão acontecendo com vários especialistas, então, tudo isso por um valor que é o que eu falo, né? Você, é como se fosse um lanche por mês que você faz e você tem a liberdade de sair a qualquer momento, deixa eu mostrar aqui algum, tem alguns arquivos, né, que a gente está colocando aqui no grupo, vamos ver aqui onde é que estão os arquivos, criaram o evento, não, não é isso que eu quero, eu quero as fotos do grupo, os ficheiros do grupo, então, por aqui vocês veem, ó, gente que está já palestrando, então, a Vivi, que tem aqui um projeto para pets, para animais, nossa, não tem nem o que falar, assim, está muito, realmente, muito maravilhoso o trabalho, o projeto, as nossas colaboradoras, a Sabrina também, que é especialista em e-commerce e vendas, todo mundo está aqui para agregar e a gente também está adicionando aqui, à medida que eu vou fazendo as sessões de coaching, eu vou colocando um desafio, uma atividade prática em PDF, lá na plataforma eu estou adicionando, além da sessão de coaching gravada, uns tutoriais que eu achei necessários, tá bom? E só tenho uma coisa a dizer para vocês, o ano de 2018 já está começando diferente para essas meninas que estão fazendo parte aqui, nós somos uma tribo, todo mundo veio para se ajudar, todo mundo está postando seu projeto, está pedindo feedback umas para as outras e as pessoas estão doando o seu tempo aqui, umas para as outras, que isso é uma moeda muito, muito poderosa, que não tem preço, né, mais que dinheiro. Então, fica aqui o convite, venha conhecer e participe da próxima sessão, que já vai ser agora no início de dezembro, então, todo início de mês está aqui o calendário completo, quem não puder assistir, sempre assiste gravado e não tem problema nenhum, tenho certeza que você vai extrair muito valor desse trabalho em grupo. Um beijo grande, te espero aqui para ser uma das nossas.